Do Boca para as regras de longa distância, sobrou agora para a Dema, Dema domina, Dema lançou na direita, entregou para o senhor notarial, cabia, perdeu, Pereira pode marcar, atenção, jogou no Gamba,BOBA, defendeu o Kuneral Cezanneiro, jogou longão, gol, 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 gol. OOOL! Cruzeiro Matheus Henrique Matheus Henrique Matheus Henrique Matheus Henrique Matheus Henrique no bolo Tanta gente subiu Tanta gente apareceu Matheus Henrique Grande Matheus Henrique Chuta para o gol E manda a bola para o fundo do gol Fazendo de forma notável Notável, notável O momento maior que o futebol Matheus Henrique Sensacional 97 as quartas 1 a 0 1 a 0 Samuel Venantio Na roubada de bola De Lautaro Dias Ela sobrou para o Matheus Pereira Ele soltou a perna esquerda O Romero fez uma defesaça Mas o Matheus Henrique Na correria Em disparada Ele pegou o rebote Para mandar para o fundo do gol Matheus Henrique O goleirão Deus perdoa Matheus Henrique O da 97 Não Cruzeiro na frente Cruzeiro 1 Boca Nada Na marca Para fazer a cobrança De Esquenteio A torcida vai Euforia Para partir para a cobrança Atenção 1 a 0 Para o Cruzeiro Pode tentar marcar o seu segundo gol Lançamento A feita Gadeana Para pingando Rebate Azaque Para fora da área Voltou o rebote Ao chute O gol Atenção Castelo Passar Para a cobrança Gol 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 Cruzeiro Outra vez O Wallace Foi não Grande Anel O Wallace E mandou para o fundo do gol Fazendo de forma notável Notável Eu quase não vou aguentar Que coisa Impressionante Me respeitem Me respeito Porque o Cruzeiro Foi sensacional Através do Wallace Chuta para o gol E faz o segundo gol Aquele gol Abençoado Para o Cruzeiro Quando eram decorridos 21 minutos No primeiro tempo 2 a 0 Para o Cruzeiro Em Samuel Venâncio Na sobra Do escanteio O Wallace O volante Do Cruzeiro Tava na área E pegou esse rebote O Wallace Uma paulada Com a perna direita E ela foi morrer No canto Do goleiro Romero Que nada pode fazer O Willian O Willian O Willian Camisa número 12 Para fazer a cobrança De penalidade máxima Atenção Primeiro pênalti A ser cobrado Com o Willian Vai tomar posição O goleiro Romero Está batendo na trave Batendo a mão na trave O Willian Para fazer a cobrança Ele que é um cobrador De pênaltis Do Cruzeiro Já cobrou dois pênaltis E já marcou Atenção Expectativa Da torcida celeste Em todo o planeta azul A primeira cobrança A decisão Foi para o pênalti Toma distância O Willian Para fazer a cobrança Do primeiro pênalti Atenção Vai partir Para a bola Perto da direita Ou perto da esquerda O Willian Chuta mais de perto da direita Atenção Foi para a bola Girou Correu para a bola Bateu E é gol Gol, gol, gol Willian 1 a 0 Para o Cruzeiro Na cobrança Ele bateu muito bem No canto esquerdo Do goleiro O goleiro Foi para o canto direito É isso é o meu Deslocou o Romero O Willian Chama a nação azul A galera Vem junto O Cruzeiro faz 1 a 0 Abre bem as penalidades Vem aí Rojo Alberto Vamos Cássio Rojo Prepará-se Rojo Vem menos Para cobrar Dada dessa distância É Rojo mesmo Rojo Isso Rojo É passe Rojo Para a parceira Com o abraço de pernas Anda aí Meu amigo Não Alberto Esse povo aí Está com a cachaça Na cabeça Não sabe nem onde Que estão Atenção Correu Bateu Gol Gol da equipe Do Boca Empatando o jogo Tudo igual 1 a 1 É o placar É isso É em valor É isso Deixa comigo Alberto Que tem o delay lá Então Rojo Bateu Deslocou o Cássio Vem aí Matheus Henrique Matheus Henrique Prepara-se para fazer A segunda cobrança Por enquanto Está 1 a 1 1 para o Cruzeiro 1 para a equipe Do Boca Júnior Já bateu Agora Matheus Henrique É um bom jogador Um bom Meio Meio campista Vai partir para a bola Vai bater de perto É um cara que chuta forte Vejamos O goleiro Romero No centro do gol Vai autorizar o árbitro O colombiano Correu Bateu É gol Bateu bem Bateu no quinto direito O goleiro foi para o canto É o quinto Cruzeiro faz 2 a 1 Seu maior goleiro Outra boa cobrança Matheus Henrique Cantinho direito Ele cumprimenta o Cássio E o Cruzeiro faz 2 a 1 E vem aí É o Lema Lema Zagueiro Cobrando o pênalti Lema Para fazer a cobrança O segundo pênalti Para a equipe do Boca Por enquanto Está 2 a 1 Para o Cruzeiro Lema Põe a bola na marca Goleiro Cássio No centro do gol Expectativa Cássio Que foi muito feliz Quando ligava Pelo Corinthians Contra o Boca Vejamos Vai partir O Lema Atenção Toma a distância 2 a 1 Vence o Cruzeiro Correu para a bola Bateu Agora passa o gol Gol para o Boca Empata de novo Boca Tudo igual Jogadores Cobrando o pênalti E até agora Muito bem Muito bem Muito bem E o Cássio foi nela Alberto Só com uma cobrança No alto O Lema Empata Deixa tudo igual Vem aí Marlon Marlon prepara-se Para fazer a cobrança Para a equipe do Cruzeiro Vai bater de perto Esquerda Talvez seja a primeira Cobrança de perto A canhota Tudo indica Que ele é um lateral Esquerdo Pega a bola O goleiro Continua batendo Na trave Batendo a mão na trave E o Marlon Tomando distância Para fazer a cobrança Ele que entrou No segundo tempo Vai partir De perto A canhota Marlon Vai chutar para o gol Por enquanto Está tudo igual 2 a 2 Autoriza Vai partir Correu Bateu GOL GOL Bateu forte No canto esquerdo 3 a 2 Para o Cruzeiro Até agora Está muito bom Deus está ajudando a gente É isso O Marlon Que paulada Alberto O Romero ficou parado No meio do gol E ela foi no cantinho Que cobrança Do Marlon Lateral esquerdo Do Cruzeiro E agora vem o Blanco Para a cobrança Do Boca Na parte blanco Lateral esquerdo Também Da equipe Argentina Da equipe Do Boca Juniors Para fazer a terceira Cobrança Por enquanto Está 3 a 2 Para o Cruzeiro De Neno Isso mesmo De Neno Argentino Para fazer a cobrança Contra o Argentino Romero Goleiro Está 3 a 3 Por enquanto De Neno Vai receber a bola Do árbitro Da partida Vai receber Já recebeu a bola Põe a bola Na marca Vai tomar a distância Para fazer a cobrança Do quarto pênalti Do Cruzeiro Favorecendo o Cruzeiro Está 3 a 3 Por enquanto Todo mundo acertando Toma a distância Da bola 3, 4 metros Atenção Atenção Vai partindo Para a redonda De Neno Correu de perto A direita Atenção Bateu Bateu No canto Direito Bateu Muito bem Muito bem 4 a 3 Para o Cruzeiro Por enquanto Está dando o Cruzeiro É agora Cássio Que Deus te abençoe Cássio Vamos lá Vamos lá É o Figal Estou fazendo o Figa Aqui com o Figal Alberto Para o Sigal Para fazer a cobrança Vai a bola na marca Vai cobrar Está 4 a 3 Para o Cruzeiro O Sigal Que entrou no lugar Do Advincula Para fazer a cobrança Vai partir para a bola Toma pouco a distância Da redonda Expectativa Correu para a bola Atenção Bateu É gol Bateu forte Fazendo 4 a 4 É isso É estão batendo Sempre no meio do gol No alto Estão confiantes Jogadores do Boca 4 a 4 Que cobrança Cássio Está ali entregando a bola Vem Barreal Alberto Barreal De perto da canhota Vai fazendo a cobrança Do quinto pênalti Para o Cruzeiro Do quinto pênalti Para o Cruzeiro Vai partir para a bola 4 a 4 Para o Enquanto Ninguém errou Até agora Ninguém errou Atenção Expectativa Barreal Para fazer a cobrança Ele que chuta De perto Esquerda Toma o Benção O garoto Que entrou Na etapa complementar Vai partir para a redonda Vai partir para a redonda Expectativa Dessa grande torcida Correu para a redonda Bateu A bola Para fazer a gol Gol 5 a 4 Bateu forte É isso Bateu forte Com a perna esquerda Barreal Vamos meu Deus Cruzeiro Desperce Barreal 5 a 4 Cruzeiro Vem Merentiel Merentiel Para para cima Dos principais jogadores Aqui do Boca Merentiel Para fazer a cobrança De infração Põe a bola na marca Vai partir para a bola Até agora ninguém perdeu 5 a 4 Para o Cruzeiro Expectativa Vai partir para a bola Merentiel Vai lá Cássio Pega essa bola aí Cássio Atenção Correu para a bola Chutou Para fora Para fora Para fora Para fora Para fora Para fora Cruzeiro classificado Classificado Cruzeiro está classificado Pelas quartas de final Da Copa Sul-Americana De futebol O cara chutou Por cima do gol Por cima do gol 5 a 4 Para o Cruzeiro Ei Samuel Merenço Cadê o Samuca? É o Samuca Samuca Coisa maravilhosa Tamo lá Tamo lá Merentiel Você vai para o céu Merentiel Tamo lá Obrigado Meu Deus